Fala, meu povo, minha pova, meus povinhos, meus povéticos e meus... Não, aquele nome eu não falo, não, não falo. Moluscos brasiléricos de nove dedos. Infelizmente, esse nome eu não falo mais. Sabe lá, né? Sumona, vai, né? Você fala, ele aparece. Meu Deus do céu, parece até o Demo. Prefiro não falar, prefiro não comentar. Deixa eu ver se tem mais alguém, eu tô aqui na live, tô com o Thiago, acho que ele já botou o áudio no papo. Tá ativado. Deixa eu ver se o que meu amigo... Com quem não ligou? Não tá rolando aqui muita gente aqui, mas tudo bem, deixa eu falar. Mais tarde entra aqui alguém, mais tarde sempre aparece alguém. Vamos jogar Assassino Creed, porque eu usei o Creed, tá aqui me esperando. Eu vou jogar aqui o Credo dos Assassinos. A origem do Credo dos Assassinos. O jogo. Eu tenho posto no comentário do YouTube que é os templários que eu tô matando, né? Eu tô assassinando os líderes templários. Pode ser que alguém venha dizer alguma coisa tipo, ele não é templário. Ele também não é assassino, né? Primeira pergunta. É, e ele também não é assassino, né? É bom que as pessoas tenham essa noção. Tanto um lado não é templário, como o outro não é assassino. Mas como se você aceita que ele é um assassino? Pois ele vai fundar a ordem, o Credo. O outro lado vai fundar o quê? O quê? O quê? Os templários! Mas vocês estão ficando inteligentes, isso é muito bom ouvir e saber. Bom, vamos lá. Tumbei a tumba já. Não, ali é um animal. Ali é um animal, animal. Cara, não dá pra ver nada. Tô ficando muito cego. Essa televisão tá muito clara. Tenho não sei o que aqui pra fazer. Ah, ali é uma região que eu fui antes e tomei a pele. Se quiser. Não. Eu não fui ali. Aquela tumba ali eu já fui. Cavalo! Apareça! pessoal. É, beleza. Já que você tá no Origins, eu vou começar o 3. Boa! Eu tenho que entender a história. Eu pulei a cronologia, então eu tô boiando. Então eu vou fazer um desafio pra você. Eu vou dar até o final do jogo pra você conseguir falar o nome do personagem. Valeu? O nome? É. Porque aqui é Bayek. Aham. Bayek. Se você quiser uma pronúncia mais próxima do que eles falam aqui no jogo. É, Bayek. É. Fala Bayek. Aí eu quero ver você falar, ó, pittlep... Porque tem o nome mais ou menos assim. Ah, o nome dos... Do 3 aqui... É, o nome do índio. O nome índio dele. Eu não quero o nome, não quero... Não é o nome do... Não quero o nome americanizado dele, não. Eu quero o nome dele índio. Tem um monte de letras juntas. Beleza o nome dele. Já passei aqui pra ver. Já vi quem quer. Vamos embora. Olha, eu achava que a música do Spotify aparecia na transmissão. Não dá. Só pela placa de captura. Que bom. Se você colocar uma música de fundo. Sacanagem. É, dá direita atoral, né? Dá B.O. Mas o mixer pode transmitir com música. Não dá nada. Desde que você não poste no YouTube. É, exatamente. Só não vai postar, né? É. Tipo, botar uma musiquinha bem baixinha de fundo no jogo de Corrilha, né? Só pra ficar da hora. Sim. Vai comprar uma de captura, dá. Mas deve ter alguma... Quer dizer, trilha sonora de jogo não dá direito atoral. Dá. E não é música. Também? Ué, não deu comigo? Não é música, vamos dizer. É criado, diferente. Também? Ah, sim. Você diz aquela trilha, tipo a do Forza. Né? Que agora... É, que não é música. Não tem nome de arquivo envolvido. Foi criado só pro jogo. Foi criado só pro jogo. Não, essa não. Não tem diferença de nada. Essa não dá problema. Poxa, essa é sacanagem. Tá, tá? Tchau. 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 Ai ai, tinha uma música quando eu era moleque, lá na década de 70, que era de um maluquinho, o maluquinho cantava assim, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, aí eu vou fazer a versão baieque, tá todo mundo morto, oba, tá todo mundo morto, só passando o seral aqui, bem fiseu de jogar algumas áreas bem mais difíceis, e agora eu vou para áreas bem mais fáceis, tá sem sufocos, mas agora... Quieto, não vai chamar cavalo porque eu pateia tá... Tá fazendo parada aí cavalo, eu to aqui atrás, pô cavalo, cavalo... Eu vou postar esse aqui dentro, só sei no Squid 3, será que eu nunca joguei? Cria, cria uma listinha lá de gameplay e joga direto, pô... Sim, sim, eu vou fazer, vou acabar jogando, rejogando tudo de novo... Alguma pista? Não. Aqui não tem corrida? Tem corrida sim, tem corrida de biga, eu tinha que correr de biga ainda... É engraçado, tá dizendo que tem alguém assistindo, mas o... Sou eu. Não, mas tem dois. Eu to na sua transmissão. Dois. É, o Scatbot não disse quem é o segundo. Pira cavalo. Pira cavalo ou tu vai parar cavalo? Pai esse maluco... Caraca, o cavalo foi na casa do cacete. Tu não tava aí não, não vem que não tem. Tu não vem, tu a... tu apareceu aí porque tu quis. Mas tu não tava aí não, cavalo safado. Manda um convite aí. Pra não dar aquele bug. Pode deixar. Eu acho que fica cortando. Não, mas não é o... Cara, eu tenho a leve impressão que rola algumas interferências de serviços. Não, acho que é a tua... Ah, o serviço do Mixer, mesmo servidores. É, não, não. É de, assim, você tem uma internet e a minha na hora de comunicar com a tua, dá erro. É, eu tô com fibra e você tá com a DSL. Só que você tem a mesma... É, servidor de DNS, servidor de DNS, alguma merda dessa, chega a hora do vamos ver. É, a minha via rádio, né? É, mas não foi a tua, porque assim, a gente tava direto, tava de boa. Às vezes entra um ou outra e ela começa a dar bronca. Eu podia fazer uma viagem rápida, né? É, vou poupar meu tempo. Vem pra cá. Deixa eu dar um tempinho, que se ela estabilizar aqui, aí já começa. Servidor do Mixer em São Paulo. Fui ver o ping, dá 20... 10ms pra mim, às vezes cai pra 2. Pô, não viu mais que horror hoje. Agora que eu me liguei, ó. Vamos ver se o Cris... Ixi, falando do Cris, deu uma sumida. Não tá mais o Rio aqui na loja. Ele entra muito pouco. Ele tá entendo mais tarde que... É, ele... Aí quando ele entra, geralmente ele entra rápido, pra ver um... Netflix de noite, fim de noite. Ah, ele fala nele, ele tá online aqui, ó. Eu sei, eu chamei ele agora pro grupo. É, ele também tem uma pulsa. E aí, traz realmente? Perfeito. Esseoul, que por... O que é isso? Eu já fugi Vocês ficaram aí em cima e eu desci Eu esprego Nossa senhora Pegou? Sério? Cadê? O que? O negócio que eu achei legal aqui no mix Que dá pra você editar o título O nome do jogo antes de você começar a sua transmissão Que ele já detecta É, mano Não precisa ficar editando aqui pelo console Você pode botar outro título, tu sabe, né? Sim, sim, sim Você pode botar matando Eu percebi que tem Quando é jogo Jogo que é demo Ele não detecta Ele não entende Que é o Amarelo Ele só vai Só se eu colocar Tipo, abreviar Project Cars demo Lá no título, né? Porque no embaixo Lá no No que tá transmitido Sem Nada Eu lembro que eu joguei Assassin's Creed Deixo Aí eu Flag É isso mesmo Epa No Quase que eu tomei uma mordida de cobra aqui Morre aí Se for Não Não morre, mas Não morre Mas a sem vergonha te dá uma picada Ó Tomei Tomei Fui fazer graça Passar Essa passagem Quanto oculta E eu acho que ela é Submersa Submersa Eu subi Pegar um ar Descer Descer Eu acho que ela era assim Melhorou Sai, 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 sai Sai Duas cobras agora Levantou a cabeça Porque quis Tomar logo na cabeça Duas nada São três Eu não baixei a dublagem do jogo Não, ele Baixa depois Ele baixa depois É O O 3 ele tem separado É Baixa separado É um pacote separado Está bem ali Cisterna de rato É, já vim para o banquinho, vocês já viram A cegueira do véio é dose Jogar ali de trás eu não consigo ver bem não Está muito claro a TV Vou sair do buraco Vou subir o muro, vou sair batido Desse templo Quer dizer Nossa Ele transpassou o cara com a lança Não bastasse Vou a lança no chão E depois socou o cara para o chão Eita homem violenta da porra Pronto, já fiz o que eu queria fazer ali Então vem Esse lugar aqui é 30, 33 Não E essa missão aqui Banho de cinzas Fica aí, horas E o cara aí Ah, o vidente O cara que me deu Parada para me viajar Ih, que brabo Ih, que brabo Ah, tá legal Tá legal, você não tinha mais coisa mais complicada para me pedir não, né Vamos lá Vamos lá Um 300 O que ele pediu Ele me pediu para encontrar três pessoas Vou matar três Opa Ele já disse que tem uma aqui Peraí Tem uma mais perto aqui Cadê o cavalo Uma está ali Eu tenho que entregar três Três amuletos Mané, pare Mané, pare, rapá Ele mandou socorro Ele não mandou socorro Nem eu não, mano Ele só mandou eu vir aqui Te entregar o tal do amuleto Como assim eu não entregar o amuleto Pegou aqui, hein, maluco Pegou aqui, hein, maluco Ele já está fora do casarão Eu vou trocar essa lança Porque essa lança aqui Eu vou dizer uma coisa para você Eu não gostei não, mano Prefiro a minha espada Se a lança é ruim Não é que ela Não é que ela Prefiro a minha espada aí Claro, já estava com a espada Ela não é ruim Ela Você tem que ter um Ela é de ataque longo Ela Tu tem que estar em linha A linha do cara Para fazer o ataque Entendeu? Tu tem que estar de frente Para o cara O ataque tem que ir frontal Ela não tem muito giro, não Ela não faz muito giro Bora Vamos sair daqui Espera aí Você já está fora da casa Então toma parada Já está fora do casarão Já está quilômetro O jogo Eu vou correr até o outro cara Para ver se ele entende Já está Vai ser Mano Mano Tal комна No Tampag Para ver se ele Não Não Eu Não Eu 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 O que eu diria é? Ele devia ter ficado longe daqui. Vou pegar ele! Nerda! Problema! Alarme! Vamos lá! 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 Tchau! Tem que baixar mais uma coisa aqui ainda! Um giro e quase dois giro! Tava faltando! Tava faltando! Tá! Tava faltando! Tava faltando! Tava faltando! pra ele, eu tirei ele de dentro da casa, só que ele não pegou o amuleto, não apareceu o c*** pra ele pegar o amuleto, aí eu já tô indo pro segundo, ele tá vindo atrás de mim, eu tô indo embora. Será que não bugou a missão? Ah, com certeza já dá bugado. Posso não andar de cima. Tem que achar um cara ali embaixo. Eu tô indo na direção do cara, não tô nem aí. Eu tô indo na direção do cara, não tô nem aí. Eu tô indo na direção do cara. É isso que eu vou ter que resetar meu console. Já volto aí. Eu tô indo na direção do cara. Pior, como o cara tá bugado, eu vou andando, toda vez que eu vou me movendo, ele me atrapalha, porque eu não sei o que o jogo tá procurando. Eu tô indo na direção do cara. O palhaço me atrapalhou O mardo que me ajudou agora Eu vou subir Porcaria Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Por causa desse imbecil Que está me seguindo Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo Do meu lado está o cara Está o outro Está o outro O que é isso? Ó, de novo Aí eu venho e chego na escada Só que eu já tirei o cara do casarão Eu só tinha que entregar o amuleto pra ele Porra Ó, de novo 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 Começando a perder tempo com isso Ó, de novo 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?